Salve meus amores do Multishow, meu bar tá um e roteando e tô com ela que é maravilhosa. Você que é. Amiga, você é tudo. Eu falo toda hora isso porque você é mesmo. Amiga, é um sonho estar com você. Obrigada, viu? Beleza. Amiga, o Multishow mandou perguntas pra gente, na verdade, as pessoas mandaram perguntas pra gente através do Multishow. E eles querem saber a sua opinião. Ai, misericórdia, mas que tipo de pergunta assim? Picante. Picante, amiga. Amiga, o povo é papado. Vou falar que eu só tive dois namorados, hein? A primeira pergunta, amiga, é do Edson. Meninas, eu tenho um pouco de receio de fazer amor com a luz acesa porque o meu documento não é dos maiores. Como vocês lidam com isso? Tem alguma dica pra melhorar minha autoconfiança? Ai, manda se jogar na língua, dá um jeito. Pra tirar o foco. Pra tirar o foco, se joga. Edson, se joga. É isso, Edson. É, tem outros talentos, não se prende a isso, se liberte disso. Exatamente, o tamanho é um pouco de documento, mas assim, dá pra fazer muita coisa. É, se for talentoso, tira o foco, né? É, exatamente isso. Dá um beijo bom. É. Trabalha as outras opções que você tem, é isso. Agora a dúvida do Marcelo. Meu boy tem preguiça de fazer a chuca e acaba sempre me passando um cheque. Como posso falar com ele sobre isso? Ai, eu trocava o bofe, porque esse bofe tá muito... Tem que fazer uma seadinha. Acho que limpeza é tudo, amiga. Não dá. É toda hora. Se você ama a pessoa, você vai ficar cagando nela. Uma drag me contou... Uma drag me contou que não faz machuca, que já sabe se controlar, já sabe o que comer, já tem todo um... Não, mas nesse caso aí... Ele tá, ele tá literalmente... Nesse caso tá borrando, amiga. Se não borrar, tudo bem, mas na borração aí... É, não dá. Conversa com ele. Fala assim, amor, não dá. Tá cagando pra mim, né? Literalmente. Tá cagando pra mim. Muito bom. É isso, não dá. Conversa com ele. Agora a pergunta é da Josi. É verdade que comer abacaxi deixa aquilo mais docinho? Listo na internet. Se for verdade, vou usar pra surpreender meu namorado. Uma amiga nossa contou pra gente que é verdade. Amiga, eu acho que é mentira. Amiga, uma amiga nossa falou uma vez no nosso grupo. Será, amiga? Que é verdade. Eu acho que... Eu não sei. Isso aí eu não sei, gente. Amiga, acho que isso é coisa de inimiga, tá? Porque abacaxi, eu fiquei sabendo que deixa azeda com o cheiro. A gente tem que rever isso daí. É? Gente. É. Mas eu acho que o que você come deve ter influência, né? É, porque é ácido, diz que é babado. Que é coisa ácida, não é bem, não. É, então conversa aí, vê direito o que vai comer. Vamos jogar no Google. É, depois a gente decide pro Google, então. Agora a pergunta é do Matheus. Meninas, eu tenho um crush fortíssimo e um boy do meu trabalho, mas tô achando que ele é hétero. O que vocês fariam pra tirar a prova e descobrir se ele também gosta da fruta? Como é que é o babado? Ele não sabe se é hétero, se é hétero. Ele gosta de um boy, mas ele acha que é hétero. Mas ele quer descobrir se é ou não é. O que que ele faz? Nossa, essa me pegou. Porque eu também... Não, amiga, vai virando mais amigo, pergunta. Ei, tá namorando? Oferece um vinho, aí vai. Como é que eu tô namorada? Ah, não é namorada, namorado. Ou não, tô solteiro. Ah, não sei. É, pode ser assim. Verdade, pergunta se tem namorado ou namorada. É uma jogada. Será? Não sei. Também não sei. Porque hoje tá tão babado. Ah, eu não sei. Vai se chegando, vai conversando. Pede pra alguma amiga mais próxima dele. Fica mais amiga da amiga, porque aí consegue perguntar. É verdade, joga na amiga, joga na amiga. Melhor saída. Manda a sua amiga perguntar. Ou um amigo, não sei. Aí você consegue chegar lá. Eu já passei um réveillon assim, amiga, organizando, sabia? Eu cheguei no réveillon, foi na casa da Narcisa. Nossa, eu imagino esse réveillon. Aí só tava as bichas, né? Aí eu tive que ficar perguntando quem era ativo e quem era passiva pra organizar. AOP, AOP. É, eu chegava porque as bichas tava com vergonha de ir. E aí tava já a festa fervendo. Eu gosto de quando falassem versátil, porque a pessoa já, né? Fica muito mais fácil de organizar ali o trabalho da pessoa. É tudo. Total flex é tudo. É tudo. Amiga, já acabou as nossas perguntas. Ai, que tudo, que alívio. Eu falei, meu Deus, será que esse trem vai ficar mais pesado? Acabou não, gente. Nem tem mais como ficar pesado. Arrasou. Espero que tenha tirado as dúvidas, amiga. Eu fui bem clara, amiga. Fico mais do que isso, amor. Só com pi. Beijo, galera do Multishow. Beijo, amiga. Manda beijo pra todo mundo. Beijo, beijo. Ai, que tudo.